De 4 a 8 de agosto, São Paulo vai receber, na sua primeira edição, a Abecasa, o que deverá ser a grande mostra, a maior mostra do segmento de decoração da casa de uma maneira geral. Renato, o que vai ser esta Abecasa? Primeiro, obrigado Cacá por você ter tido interesse no nosso evento e na nossa associação. A Abecasa, na verdade, é realmente, como você disse, o maior evento da América Latina, da casa, do setor de casa. Se você tirar móveis e tirar linha branca, tudo que está dentro da sua casa está dentro do nosso evento. Seja decoração, seja parte de utensílio, seja parte de mesa, qualquer parte da sua casa, que você tenha ali algum acessório, desde o seu banheiro até a sua cozinha, tudo está representado dentro da Abecasa. Nós somos um setor, hoje, muito representativo do mercado nacional. Nós temos uma representatividade grande nas lojas, tanto hoje de departamentos, como nos supermercados, nas lojas especializadas, de presentes. Ou seja, tudo que não é roupa, tudo que não é sapato e tudo que vai dentro da sua casa, você vai encontrar lá dentro da Abecasa. Arrimou! Legal, muito legal. Imagine o seguinte, você estar em um único lugar, isso é muito importante para os lojistas, para as empresas que trabalham na revenda de produtos, terem em um único lugar uma feira como esta. Nós estamos falando de mais de 400 expositores? Nós estamos perto de 400, 380 expositores. Realmente, a nossa feira tem uma magnitude bem grande e uma característica muito diferente de outras feiras nacionais. A Abecasa, o nosso setor de casa e decoração, é um setor que não contém inúmeras redes de grande porte. Diferente de mercados como Estados Unidos, por exemplo, que você encontra redes de 700 lojas, 400 lojas. No Brasil, você não encontra muito isso. As redes, geralmente, são redes menores, existem, mas são menores. E existe muita loja pequena, muita, muita loja, muito, muito lojista de pequeno porte. O que acontece com o nosso evento, então, com relação a isso? O nosso evento é um evento comprador, é um evento de lançamento de produtos. Ele acontece duas vezes por ano, como se fosse uma versão verão-inverno. E o lançamento de produto para esse lojista é muito importante porque ele congrega todos os fornecedores do setor dentro de um único espaço. Então, diferente de outros eventos que as pessoas vão mais para relacionamento, para conhecer o que está acontecendo com o mercado, no nosso caso já é um pouco diferente. Realmente, eles vão ao evento para colocar pedidos. E é um momento incrível porque você tem muita oferta no mesmo lugar ao mesmo tempo. Renato, como é que você pretende lidar com essa história das importações? A história do dumping, que tanto se comenta de não criar uma coisa exclusiva. Essa é uma pergunta muito importante porque, como a Abecasa surgiu para ser uma associação representativa de um setor que tem importadores importantes e também fabricantes muito importantes, e como a gente tem o interesse de ser realmente a associação que vai representar todo o mercado, esse é um ponto nevrálgico para que seja discutido. Nós, no nosso estatuto, no momento da nossa Constituição, nós tínhamos e teremos a representatividade total perante os órgãos governamentais e não governamentais. Isso está previsto no nosso estatuto como associação. Mas nós estamos excluindo da associação o poder do dumping, seja para agir pró ou contra o dumping, exatamente para que a gente coloque os fabricantes e os importadores de uma maneira equalitária dentro da associação. A gente realmente tem o intuito de fazer com que todas as empresas tenham o mesmo peso. E a gente não vai agir nem pró nem contra essa questão e esse dilema que existe no nosso mercado. E tirando isso, realmente nós estamos aí de portas abertas para receber todos os fabricantes nacionais, assim como os importadores. Uma fórmula absolutamente democrática de se fazer uma feira. Parabéns, muito sucesso, nós vamos estar lá. Obrigado, obrigado Cacá, nos vemos lá. Especial para o canal Band News, até já.